Luiz é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela UFSC, na área de Direito Internacional e Sustentabilidade, especialista em Direito e Processo Penal pela Univale e pela ABD Const. Doutor, é com você. Bem, boa tarde a todos e a todas. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, aqui no IMA. Eu gostaria de parabenizar a presidente Sheila por esse evento, por esse belíssimo evento, por essa iniciativa, por essa belíssima iniciativa. Eu não me recordo de outro evento nessa envergadura aqui no IMA, então, eu gostaria de parabenizar, porque essa capacitação para servidores, advogados, enfim, para todos os interessados, ela é importantíssima. Entendo que é importantíssima. Então, eu gostaria de agradecer esse convite. E para falar um pouco de um tema que eu acho que não é muito, pelo menos, não é muito comum de se falar, pelo menos criminologia verde e ecocídio, mas eu vou tentar conversar com vocês do modo mais palpável possível. Bem, então, eu vou trazer algumas reflexões com vocês do que eu tenho estudado no campo do crime ambiental, e depois eu vou trazer algumas questões sobre o crime de ecocídio, tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional. no caso do Tribunal Penal Internacional, o nosso famoso TPI. Então, quando eu falo de criminologia verde, enfim, a gente não vai nem gastar aqui tempo falando de criminologia especificamente, já vamos falar direto de criminologia verde. Eu estou tratando de uma ideia que vai realizar uma análise independentemente da legalidade ou da ilegalidade dos danos ambientais praticados. Por que eu falo isso? Por que essa análise eu digo que ela é pertinente? Porque nós sabemos que uma série de atividades elas destroem o meio ambiente, elas destroem a saúde das pessoas, consequentemente. E nós sabemos que nem tudo é considerado crime. Nem tudo está no Código Penal, nem tudo está na lei de crimes ambientais. Embora, muitas vezes, seja muito danoso ao meio ambiente. E é quase automático, nós percebemos que o crime ambiental, ele precisa ser estudado, ele precisa ser pensado a partir dos danos, e não a partir apenas se é crime ou se não é crime ambiental. Então, é por isso que eu falo da importância de se pensar a partir do dano, para se perceber a relevância criminológica de uma certa conduta ou de uma certa atividade. Eu vou dar aqui um exemplo para deixar um pouco mais clara essa ideia. Uma série de danos, então, como a gente falou, não são considerados crimes. Grosso modo, grosso modo mesmo, gente. Se você desmatar 20% de um imóvel na Amazônia, não é considerado um ilícito, não é considerado crime, porque a gente considera essa possibilidade. E, se você desmatar mais do que isso, você pode ser agraciado com uma regularização ambiental, ou agraciado com uma regularização fundiária, ou com uma anistia. De qualquer forma, muito dificilmente aconteceria uma responsabilização criminal da pessoa física ou jurídica, ou da corporação que causou isso, que fez esse desmatamento. Eu fiz uma pesquisa no Infopen, que é o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, há cerca de dois anos atrás, no final de 2021. eu fui ver quantas pessoas estavam presas por crimes ambientais no Brasil. Vocês sabem quantas pessoas estão presas por crimes ambientais no Brasil? Hoje? Bem, no final de 2021, 34 pessoas estão presas por crimes ambientais no Brasil. De todo esse mundaréu de gente que a gente tem preso. E sabem por qual crime? E apenas por um crime, gente. A gente tem toda uma lei de crimes ambientais, não só na lei de crimes ambientais, nós temos crimes ambientais fora da lei de crimes ambientais. Sabe por qual crime ambiental? Só por um. É pescar em período de defeso, gente. Então, pesca em período de defeso é o único crime que essas 34 pessoas cometeram. e não é um dos crimes mais graves que nós temos na nossa legislação criminal. Então, se vocês forem perceber, então, como é importante a gente pensar na questão do dano, como é importante nós repensarmos a questão penal ambiental no nosso Brasil, e a gente vai falar depois do ecocídio, deixar mais para o final, porque até mesmo no governo anterior, não só no governo anterior, mas até mesmo nos representantes deste governo atual, eles falam várias vezes em acabar com o desmatamento ilegal. Por que eles falam em acabar com o desmatamento ilegal? Claro, se você desmata mediante uma licença ou você consegue uma regularização depois, o desmatamento se torna legal, ou melhor dizendo, no caso criminal, há uma extinção da punibilidade. Então, de forma que eu posso dizer que nesse grande campo da criminologia verde, é possível também discutir os crimes dos poderosos, tendo como pressuposto que, muitas vezes, os crimes podem ser facilitados pelo Estado, assim como são praticados por corporações e por outros atores poderosos, no caso, pode ser por instituições financeiras. Isso porque as corporações, elas têm uma enorme influência para, de um lado, definir o que é crime ambiental, e, de outro lado, praticar atos lesivos à natureza. Então, eu vou destrinchando isso, está bom, gente? Aí a gente percebe, vocês podem ver ali no item 1, que o crime é uma construção social. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer que o crime é uma construção social? O que eu quero dizer é que o crime não é algo da natureza, não é algo da biologia, algo da genética, que alguém nasce criminoso, ou que alguém aprendeu no meio social a ser criminoso. É assim, gente, crime, na verdade, no final das contas, é o que o Congresso Nacional disse que é crime, ponto final. Isso é o que a gente, depois de muita discussão, 100 anos de criminologia, 100 e poucos anos de criminologia, é o que a gente chegou no final das contas. E esse Congresso, com uma certa composição, com certos interesses políticos, com certos interesses econômicos, com certos interesses sociais, que vai criminalizar condutas, ou não vai criminalizar condutas. Então, o que é, de fato, criminologia verde? Bem, eu acredito que há uma compreensão abrangente de que a criminologia verde, um primeiro ponto, que o dano ambiental, o dano socioambiental, ele é prejudicial a seres humanos, mas também é prejudicial à própria natureza. E um segundo ponto, que os danos, eles são principalmente, especialmente praticados pelas corporações e por outros atores poderosos. No caso, aqui, ressaltar uma questão, em conluio com o Estado. Na medida que essas... É na medida que o Estado, essas instituições, elas são não só as que definem o que é crime ambiental, mas também, ou seja, o que é tolerado, ou seja, o que pode ser feito e o que não pode ser feito mediante a combinação de crimes ambientais. Vocês podem ver, ele também tem uma certa crítica ao antropocentrismo. Então, assim, dano socioambiental, dano ambiental. Também a criminologia verde também faz uma... tem uma perspectiva de que o dano, ele pode ser também estudado a partir de danos à própria natureza. Eu tenho... Aliás, vocês pegaram um número lá fora, depois vai ser sorteado esse livro aqui. Eu estudei, principalmente, a questão amazônica. Por quê? Porque onde ocorre um dos maiores danos socioambientais do nosso tempo? É na Amazônia. E aí que eu consigo ver, de forma muito clara, de forma muito clara, de forma cotidiana, que esses danos, eles são praticados não só por corporações, mas também pelo Estado, pelos Estados, instituições financeiras, mediante corrupção, crimes financeiros, extorsões, e que muitas vezes também são normalizados por políticas públicas e por outros atos jurídicos e políticos. Só para vocês terem ideia da importância da Amazônia no compromisso climático brasileiro, o meu colega aqui, Guilherme Della Costa, estava falando aqui há pouco da questão climática também, da importância dela, da importância climática da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo, da importância para... não só para o Brasil, da Amazônia, para o acordo climático brasileiro, não só mais para todo o mundo, o Observatório do Clima ranqueou as 20 cidades brasileiras que mais emitem gases de estufa no Brasil. Aqui nós temos a emissão, então, por município. Esses dados aqui, eles são de 2018. 17 municípios estão na Amazônia Legal. E só Manaus, desses 17, que não está no arco do desmatamento. 16 municípios, então, estão no arco do desmatamento da Amazônia. Vocês podem ver esse verdinho aqui? Esse verdinho aqui diz respeito às economias agropecuárias. Então, esse verdinho aqui diz respeito à agropecuária. Então, é um dado neutro, trazendo para vocês. Então, é basicamente esse dado que eu queria trazer para vocês, sobre a importância da questão amazônica para vocês e a questão climática também. Aqui nesses slides, vocês podem ver a evolução do desmatamento na Amazônia desde 88. É o sistema pródese, é um sistema muito antigo que nós temos, que traz o controle, traz a ferição do desmatamento na Amazônia. Desde a aprovação do Código Forestal, em 2012, vocês podem ver, essa curva do desmatamento que vinha diminuindo, ela passou a aumentar, em 2012. Em 2019, ela passou a acelerar mais fortemente. Queria saber para vocês, qual lei penal ambiental que foi promulgada em 2008? Vocês podem ver aqui? Vocês podem ver aqui. Que, a partir de 2008, nós temos... Em 2008, começa a aumentar... Em 2012, começa a aumentar mais fortemente o desmatamento. Em 2012. Desculpa, qual lei penal ambiental que foi promulgada em 2012? Ou o que aconteceu em 2012? E por que que, em 2008, principalmente, começou a degringolar a questão ambiental? Na verdade, em 2008, começou a ter resultado... Desculpa, gente. É porque aqui eu estou... Esse aqui eu estava pensando. Mas é o seguinte. Vocês podem ver que o pior aqui do desmatamento foi em 2012 e 2013. E, a partir de 2012 e 2013, o desmatamento começa a baixar, começa a melhorar a situação. E, a partir de 2012, a situação começa a piorar de novo, aumentando o desmatamento. O que tem em 2012? Em 2012, nós temos o código florestal. Então, na verdade, o que nós temos é esse importante... Nós não temos qualquer relação com questões ambientais aqui. Nós temos, principalmente, a questão de governança ambiental que nós temos, que é muito importante. Então, aqui fica um primeiro questionamento. Qual é o papel do direito penal para o direito ambiental? Porque não foi o direito penal que fez baixar o desmatamento para os nossos menores índices de desmatamento. O direito penal, na verdade, não teve qualquer influência. E, depois, como fazer funcionar, de fato, uma governança ambiental? É uma discussão que nós temos que fazer. Eu entendo que não basta leis ambientais boas. Porque nós temos leis ambientais boas, mas é necessário também governança e compromisso do poder público, investimento na fiscalização e no controle da poluição. E, também, na medida certa, nós temos que ter um direito penal ambiental. Aqui nesse slide, esse slide aqui está um pouco complicado, mas eu vou explicar para vocês. Ele trata da visibilidade da origem do gado na cadeia produtiva. Então, antes de falar especificamente desse slide, a abertura da fronteira da Amazônia foi e continua sendo permeada por conflitos. Nós temos muita notícia de trabalho análogo à escravidão nessa região e temos muito discurso de vazio, vazio demográfico na Amazônia. Mas, na verdade, existem muitos povos indígenas, tradicionais, etc., que dependem desse território para sobreviver. É interessante que existe uma contradição de discursos e realidade, porque, de um lado, existe um discurso de modernização e logística eficiente de corporações internacionais que atuam lá, e, de outro lado, notícias que dão conta de condições precárias de escravo, de notícias de pistolagem e de grilagem, por exemplo. Na verdade, nós já temos bastante informação, e, no caso, até mesmo acordos com o Ministério Público Federal para evitar a coisa errada, de que essas corporações parem de utilizar uma série de mecanismos para esconder a origem ilícita de parte da produção, que é o que nós chamamos de lavagem. Daí, o que é extraído de forma ilícita, de forma criminosa, fica invisível na cadeia produtiva. Sabe o famoso crime de lavagem de dinheiro? Então, na verdade, é o crime de lavagem ou ocultação de bens, da Lei nº 9.613, de 1998. Então, um bem tem origem ilícita, ele tem origem suja, e precisa ter uma aparência de legalidade. Ele precisa ser lavado para ficar limpo. Então, eu vou dar um exemplo. Um gado, ele nasce em uma fazenda com desmatamento ilegal. Ele nunca vai poder ser vendido por qualquer corporação, por qualquer empresa. Mas o que acontece? Ele nasce em uma fazenda de desmatamento ilegal. E esse gado, ele é repassado para uma outra fazenda para recria, e depois uma outra fazenda para engorda. E o que acontece é que muito dificilmente, muito dificilmente se conseguiria perceber que esse gado possui origem ilícita. Por quê? Há necessidade de um controle da cadeia produtiva muito forte para que se consiga perceber de onde esse gado veio, etc. Se o gado muda muito de fazenda, então, acaba perdendo esse controle se o gado passou para uma fazenda com desmatamento ilegal. Se o gado nasceu, recriou, engordou em uma mesma fazenda, e acaba indo para o frigorífico, então, a visibilidade do desmatamento é muito grande. Isso é a mesma coisa com a soja. Então, essas grandes traders de soja, grandes traders dos frigoríficos, eles acabam passando por esses processos. E vocês lembram que eu falei que a criminologia verde vai analisar os danos independentemente da legalidade ou da ilegalidade? Os grandes frigoríficos e também, então, esses grandes traders de soja, eles assinaram esses termos de ajustamento de conduta como o Estéreo Público Federal, são TACs que têm já mais de 10 anos, e para que parem de comprar gado e parem de comprar soja com desmatamento. Então, eles são obrigados a fiscalizar a própria cadeia produtiva, os próprios fornecedores, os fornecedores dos fornecedores também. Mas não pararam. Então, que a gente tenha os acordos do MPF, que servem também como uma espécie de uma bengala, para que as empresas continuem praticando esses atos. O que nós temos também é que os nossos parceiros comerciais internacionais estão cobrando, porque nós temos estudos de que gado brasileiro e que soja brasileira continuam contaminados com desmatamento. Não todo, mas uma pequena parte. É interessante, porque as corporações internacionais, as corporações transnacionais, elas conseguem, muitas vezes, controlar os milissegundos que um parafuso, ele é produzido do outro lado do mundo. Mas não conseguem impedir que um gado ou que a soja seja adquirida, seja comprada de uma fazenda com desmatamento, que tenha denúncia que seja sendo processada por desmatamento. Então, é uma questão bastante complicada. E as provas de lavagem de capitais, elas são muitas. Só para trazer para vocês um estudo aqui, e o quanto o geodireito aqui nos é importante. Você deve já ter informado, acho que, da importância do geodireito nos últimos tempos. Tem um estudo que demonstra que as exportações do Pará, no caso, exportação do Pará para fora, para outros países, são insignificantes, no caso de gado. Exportações do Pará para o exterior de gado são insignificantes. O Pará praticamente não exporta gado. Mas as relações comerciais do Pará com o Mato Grosso de gado são muito intensas. No caso, Pará, um estado com muitos conflitos agrários, com muitas denúncias de desmatamento, o Pará sempre é o primeiro estado com mais desmatamento, se for o Sovênio-Protes, o Deter, todos os sistemas que nós temos, para um estrado que tem menos conflitos e já menos desmatamento, já uma ocupação mais antiga. Então, foi feita uma análise do rastramento do comércio de propriedade de carne bovina entre esses dois estados, Pará e Mato Grosso, entre dois estados. De um estado com muito conflito, o Pará, para outro estado que não precisa importar gado. O Mato Grosso tem bastante gado, já tem bastante gado, não precisa importar nada desse tipo de commodity. Então, pode ser, sim, um grave indicativo de lavagem de capitais. Então, apesar de um discurso de que a agropecuária brasileira é muito moderna, na verdade, ela ainda convive com práticas bastante atrasadas, bastante arcaicas, e isso precisa ser combatido. E, na verdade, é minoria, mas precisa ser fortemente combatido para que não seja misturado com o que tem de bom na agropecuária. E também, essa parte ruim ainda, essa parte ruim convive também com pistolagem e outras coisas mais. Grosso modo, essas corporações de gado, esses frigoríficos, essas trilhas de soja, elas não fiscalizam adequadamente as suas cadeias de fornecedores, e temos uma parte importante, então, da produção brasileira de desmatamento, porque passaram por um processo de lavagem. E, como tudo isso se deu, então, com o auxílio de ferramentas de geodireito. Então, é importante a gente ver também que o geodireito hoje está vindo com tudo. No geral, essas grandes treinos de soja, de carne bovina, não informaram de quais fazendas elas informaram, elas compraram. Se elas compram de fazendas sem desmatamento ou com desmatamento. Mas isso a gente pode já descobrir, cruzando dados de comércio, que são dados públicos, muitos dados públicos cruzando com dados geográficos. São muitos dados de domínio público. Mas vocês lembram, então, voltando para a questão da criminologia verde, que ela vai realizar análises independentemente da legalidade ou da ilegalidade. Porque, assim, essa questão aqui de lavagem, ela é ilegal, ela já é crime mesmo, não precisa nem falar. Mas a gente vê que existe uma falta de fiscalização, de uma condescendência também, muitas vezes, com uma atividade que causa muitos danos ambientais. Por exemplo, regularizando, legalizando, é uma atividade ilegal ou criminosa, que podendo culminar, então, com muitos danos ambientais. Um crime ambiental, esses crimes ambientais, muitas vezes, eles ocorrem com grilagem. Grilagem passa, muitas vezes, por falsidade ideológica, por outros crimes de falsificação de documentos, por exemplo. E não somente por crimes ambientais. E, quando falamos em prática de danos ambientais, não se trata apenas de danos ao meio ambiente. Quando o meio ambiente é ofendido, a gente está falando também da saúde das pessoas, por exemplo. Muitas vezes, também, uma comunidade deixa de obter o seu alimento. Ou, por exemplo, nós temos toda uma questão de como os povos indígenas, eles se relacionam com o próprio meio ambiente, que é muito diferente da forma como o homem branco se relaciona. Isso tem que ser respeitado, isso tem que ser observado. E, muitas vezes, também, que danos ao meio ambiente é falar também de violência. O Brasil é um dos países que mais morrem defensores da natureza no mundo. Isso inclui indígenas, isso inclui ambientalistas, jornalistas, fiscais ambientais, por exemplo. Eu imagino aqui que os fiscais do IMA devem, de vez em quando, passar poucas e boas. E vocês lembram que eu falei lá no começo que, no Brasil, só se prende por pescar no período de defeso. Claro, pescar no período de defeso, provavelmente, não é para aquelas grandes... não é para aquelas grandes embarcações comerciais. Deve ser aquele senhorzinho com barco pescando. não se prende no Brasil por desmatar milhares de hectares, ou por leniência e uma barragem de rejeitos, que nós tivemos já dois casos recentes bastante graves, ou por derramamento de óleo, que vira e mexe nós temos também no Brasil, no rio e no mar, somente por pescar em período de defeso. Então, atualmente, a responsabilidade penal ambiental pega muito mais o pequeno, mais o pobre mesmo. Então, vamos ver como que a gente pode pensar, pegar quem realmente causa danos significativos ao meio ambiente. Porque pescar o camarada que, quem sabe, não seja muito efetivo mesmo, você prender quem causa, quem pesca em período de defeso. mas seja mais interessante haver uma... se pensar o direito penal ambiental para as condutas mais lesivas ao meio ambiente. Então, a discussão do crime de ecocídio, ela é focada em pegar os grandes danos ambientais, aqueles que impactam bairros inteiros, ou que dizem respeito a grandes contaminações, ou também que tratam de desmatamentos consideráveis. Aqui não é para ficar prendendo ladrão de galinha, mas é para quem realmente prejudicou o meio ambiente. E esse debate do ecocídio nem é novo, é um debate já que já é bastante antigo. O ecocídio começou a ser discutido a partir da guerra do Vietnã. Por quê? Principalmente pelo impacto da guerra do Vietnã no meio ambiente, e, consequente, também nas pessoas, no caso dos vietcongos, dos vietnamitas. Por causa que se utilizou muito nessa guerra o agente laranja. O que é o agente laranja? É um herbicida. Se derramava, se colocava esse agente laranja, esse herbicida, por toda uma grande área, para quê? Para desfoliar as árvores. Então, na guerra, se queria tirar, se queria tirar essa proteção que tinham os vietcongos, então, se jogava esse agente laranja para desfoliar completamente as árvores. E, no caso, você matava completamente uma série de árvores, se matavam muitos animais, que, no caso, é um herbicida da Bayer, até só para constatar também. E com efeitos ao meio ambiente e a seres humanos, seres humanos que dependiam da natureza. Então, a proposta do ecocídio, ela busca responsabilizar todos aqueles por danos em massa, destruição ou colapso a um ecossistema. O que você percebe, então, é que um pescador ou um indivíduo sozinho dificilmente vai causar um dano a um ecossistema. É muito mais voltado para estados, a governantes, a corporações, efetivamente. O que é que, de fato, pode causar grandes prejuízos. Além disso, o ecossídio, ele possui uma ligação muito forte com a questão do genocídio. Então, já se vê em toda uma questão teórica, uma construção teórica que se adquiriu desde a Segunda Guerra, caminhando junto, a discussão do genocídio com o ecossídio juntos. Atualmente, a proposta, existe uma proposta para se incluir o ecossídio no Tribunal Penal Internacional, fazendo uma emenda ao Estatuto de Roma, que é que rege o Tribunal Penal Internacional. Mas, assim, deixa bem claro que, por enquanto, no Tribunal Penal, no TPI, é apenas uma proposta. Existem vários problemas. Qual o problema aqui? Existem vários problemas, desde práticos, teóricos, tudo mais. Até hoje, o ecossídio, então, não entrou nesse rol de condutas, de competências do TPI, que tratam de crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra, que passa para começar na própria... Só para começar na própria definição do crime de ecossídio, gente. Para se definir um crime de ecossídio já é muito difícil. Por exemplo, vai precisar de um elemento de intencionalidade do crime de ecossídio ou não? Aliás, esse foi o principal questão que barrou, nos anos 80, se incluir o crime de ecossídio no TPI. Porque alguns estados entendiam que o crime de ecossídio tinha que constar que causar intencionalmente, dolosamente ou intencionalmente, danos em massa, tal, tal, tal. Outros entendiam que não, que não tinha que constar a questão intencional. Claro, se você coloca que o dano, ele é intencional, ele precisa ser intencional, você restringe mais esse tipo penal. Se você deixa em aberto, muito mais governantes, no caso, o TPI, poderia ser abarcado. E também terão que ter, no caso, atualmente, terão que ter os adendos, tudo mais. Então, temos... Essa aqui que nós temos é uma proposta de redação de uma proposta do tipo penal de ecossídio que nós temos pela Pauli Higgins. Pauli Higgins é uma das principais pessoas que busca... Enfim, aliás, ela faleceu faz dois anos, então, não busca mais. Mas ela é uma das principais pessoas pessoas que buscavam a inclusão do ecossídio no TPI. Agora, finalizando, gente, faz 20 dias que foi proposto um PL aqui no Brasil para incluir o ecossídio no Brasil. Aliás, já está tramitando há cinco anos, aliás, desde Mariana, uma proposta de ecossídio também, mas é visivelmente focado para a questão de barragens. Então, ecossídio decorrente de barragens. Ou seja, não iria abarcar tudo. E meio que o PL de ecossídio de barragens parou. Essa proposta aqui, que, inclusive, eu dei algumas contribuições, ela foi proposta dia 5 de junho, agora, nesse mês. E ela é uma proposta que... Ela me parece bastante satisfatória que iria alterar a lei de crimes ambientais. Ela também, vocês podem ver, que ela tem uma longa definição para cada uma das questões que estão colocadas ali. Se vocês tiverem interesse, tem o próprio PL que foi colocado ali, e as definições que foram necessárias para nós podermos definir esse tipo legal. Para vocês verem, é um tipo penal bastante diferente praticar atos ilegais ou temerários. É algo bastante complicado de fazer isso em tipo penal, então, nós tivemos que colocar toda uma série de definições. E vocês podem ver, no parágrafo segundo, nós estamos buscando excluir, não colocar os pescadores. Que os pescadores que pescam o Império de Defesa sejam atingidos. Quem tem que responder são os grandes, quem causa definitivamente grandes danos ambientais, não o pescador. se vocês verem o parágrafo segundo, vocês vão ver. São os grandes dirigentes, por exemplo, que teriam que responder pelo crime de ecocídio. ao menos essa proposta. Porque, claro, o direito penal é uma possibilidade, mas ele traz consigo também muitos problemas. Isso aqui foi uma possibilidade para começar uma discussão em nível nacional. gente, então, assim, eu não quero mais gastar o tempo de vocês, eu acho que eu vim trazer algumas questões, algumas reflexões sobre crime de ecocídio com vocês. Eu agradeço a atenção, está bom? E uma ótima sexta-feira para vocês. Obrigado. Sobre o... Vocês têm alguma pergunta, algum questionamento, alguma observação, comentário? Se tiverem. ou livro? Ou livro? O que foi? Obrigado. Obrigado. Número 24. Obrigado. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz, pela palestra. Eu convido a doutora Sara Romero para voltar à mesa com o tema Pagamento de Serviços Ambientais. Boa tarde, gente. Me dão a última palestra, da manhã e a última da tarde. Será que isso é um sinal? Eu acho que é, viu? Mas, bem-aventurados que falam diretamente, que serão convidados novamente, né? Então, é isso. Por isso que eu fui convidada de novo. Fui direta. E eu estou aqui para poder falar com vocês sobre pagamento por serviços ambientais. Engraçado que esse é um tema, no dia a dia de trabalho meu, que eu recebo pelo menos uma vez por semana. Um produtor rural chega e fala, doutora, como é que eu faço para poder receber o PSA? Isso é bastante comum. E eu quero explicar de forma bem prática e direta para vocês como que funciona o PSA, como que funciona esse tipo de pagamento e esse tipo de remuneração para os produtores rurais. Deixa eu pegar. Ok. Conforme o doutor Guilherme foi falando, eu fui falando, sim, para ele, que eu ia apagando os meus slides. Ele ia falando e eu ia apagando os slides. Então, a gente vai ser bem direto e prático. Eu vou mostrar questões mais práticas para vocês com relação ao PSA. Mas, primeiro, não tem como a gente falar de PSA sem entender conceitos como ecossistema. Então, ecossistema é um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e micro-organismos e o seu meio inorgânico que interagem como uma unidade funcional. Então, ecossistema é um todo. Dentro desse todo, nós temos serviços ecossistêmicos que são prestados. A discussão acerca do conceito de serviços ecossistêmicos, serviços ambientais, era muito debatido na academia e precisávamos de uma norma para regulamentar esses conceitos também. Então, hoje, os serviços ecossistêmicos, o conceito, nós temos na lei de pagamentos por serviços ambientais, que são benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas em termos de manutenção, recuperação ou melhoria das condições ambientais nas seguintes modalidades. Então, temos modalidades de serviços ecossistêmicos, que são os serviços que a própria natureza gera para a gente. Serviços de provisão, serviços de suporte, serviços de regulação e serviços culturais. E temos também, dentro da mesma lei, o conceito do que seriam serviços ambientais. Serviços ambientais são atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou a melhoria dos serviços ecossistêmicos. Então, basicamente, qual é a diferença entre esses dois? É que os serviços ecossistêmicos, a natureza própria produz isso, e nos serviços ambientais, nós ajudamos ou auxiliamos para que a natureza produza esses serviços. Então, quando a gente fala, por exemplo, das APPs, quando a gente fala de recuperação das APPs, as APPs, elas geram um serviço ecossistêmico, mas se a gente fizer a recuperação através de serviços ambientais, a gente auxilia para que ela faça a função dela. Isso acontece com curvas de nível, isso acontece com saneamento rural, isso acontece com restauração de áreas, conservação de áreas, é a mesma ideia. Então, nós temos a possibilidade, com a consciência ambiental, de fazermos ações para que os serviços ecossistêmicos sejam gerados. E aí a gente entra dentro do pagamento por serviços ambientais. Então, agora que vocês entenderam a diferença entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, para que a gente faça esses serviços ambientais, existe um custo. Então, para eu fazer uma curva de nível, para eu fazer uma recuperação de uma APP, para eu implantar um saneamento rural dentro da minha propriedade rural, eu tenho um custo com isso. E nós temos dentro das questões ambientais duas vertentes de regulamentação na questão do direito ambiental que são muito importantes de vocês entenderem, que são dois tipos de norma. Quando a gente faz a lei, nós temos uma forma de fazer a lei de comando e controle. O que isso significa? Eu dou um comando de que você não pode cortar uma árvore. E eu faço um controle. Se você cortar, você vai levar uma multa. Então, a maioria das nossas normas ambientais no Brasil são normas de comando e controle. Então, eu te dou uma regra e eu vou fiscalizar e punir por isso, com a tríplice responsabilidade. Então, eu faço a punição criminal, eu faço a punição civil e eu faço a punição administrativa. No cenário internacional, os outros países foram vendo que... Vou dar um exemplo bobo para vocês. É igual o cachorro. Quando você tem cachorro, antigamente, nossos avós, né? Vinha o cachorro perto e fazia xixi. O nosso avós ia lá e batia no cachorro. Então, punição. Eu vou ensinar pela punição. E hoje, o que nós entendemos? Fez xixi no lugar certo? Toma aqui um docinho para você. Toma aqui um fetisco. Então, em vez de eu punir por uma ação, eu gero um benefício por essa ação. E no cenário internacional, foi-se vendo que esse resultado parecia mais benéfico. As pessoas, elas tinham vontade. É igual o crédito de carbono. Ninguém fala de mais nada a não ser crédito de carbono. Por quê? Dinheiro. Dinheiro. Então, quando envolve essa questão de incentivo, as pessoas parecem que estão ficando mais interessadas do que quando a gente fala de punição. Então, instrumentos de comando e controle são instrumentos de regras e punições. E instrumentos econômicos são instrumentos que incentivam através do benefício financeiro disso. Então, se você cortar uma árvore e não puder cortar, você vai ser punido. Mas e se você plantar uma árvore, o que você vai ganhar? Hoje, nada. Hoje, nada. Mas e se eu ganhasse? Eu iria querer plantar? Talvez eu iria querer plantar. E aí, a lei do pagamento por serviços ambientais veio para regulamentar quais eram as formas de pagamento e, principalmente, quais áreas seriam incluídas, por exemplo. Se discutia bastante, antes da lei do PSA, se era possível a PPs e reservas legais receberem o PSA. Porque, afinal de contas, são obrigações legais. Certo, são obrigações legais. Mas não são imposições para a área rural, por exemplo? Eu tenho obrigações de reserva legal para a área urbana? Então, se eu estou colocando algum tipo de restrição no direito de propriedade, eu deveria, sim, pagar. E o pagamento para a proteção nas áreas rurais de APP, por exemplo, e nas áreas urbanas também temos APPs. Essa proteção não seria mais interessante se a gente fizesse incentivos econômicos e pagasse? As pessoas não iam querer ter mais interesse nisso? Então, o objetivo do pagamento não é falar se é obrigação legal ou não é obrigação legal. É incentivar condutas. Então, se a gente quer incentivar condutas, vamos acrescentar dentro da lei do pagamento por serviços ambientais. Então, hoje a gente tem essas modalidades. APP e reserva legal já está lá dentro da lei do pagamento por serviços ambientais. Então, nós tivemos uma lei, a lei do pagamento por serviços ambientais, onde ela determinou quais seriam as formas de pagamento. E isso, hoje, é muito complexo a gente falar sobre isso, porque são várias formas e sem ainda um desenho muito claro. Por isso que as pessoas têm tantas dúvidas. Como que funciona a valoração do crédito de carbono? Como que funciona a valoração do pagamento por serviços ambientais? Parece algo tão subjetivo, tão difícil de valorar. E aí, por isso, colocou quais eram as formas de pagamento. Mas hoje eu vou falar sobre a mais aplicada. Então, nós temos o pagamento direto, melhorias sociais, compensação, títulos verdes, comodato e cotas de reserva ambiental. E eu quero falar sobre esse pagamento direto. Então, o pagamento, primeiro ponto, é uma transação voluntária. Vou falar para vocês sobre alguns exemplos que a gente tem, concretos, sobre esse pagamento por serviços ambientais. Mas é importante que entenda que é voluntário. A gente tem um projeto de PSA e a gente estava fazendo um acordo com o Ministério Público para que as compensações ambientais fossem feitas dentro do projeto. E não foi aceito. Não foi aceito por quê? Porque isso não é voluntário. A pessoa tem a obrigação legal, pelo comando e controle, de fazer uma compensação. Não tem como vincular uma obrigação legal a algo que é voluntário. Ainda assim, essa transferência de recursos vem de quem está recebendo os benefícios ambientais para quem está provendo os benefícios ambientais. Então, essa identificação de quem é que está recebendo os serviços ambientais é muito importante na hora de a gente fazer o arranjo institucional financeiro do PSA. Porque é essa pessoa que vai ter que pagar. Recursos financeiros ou outras formas de remuneração. Vou falar também sobre essas outras formas de remuneração. Aqui em Santa Catarina, nós temos que eu saiba, viu? Vocês podem saber mais do que eu sobre quais os projetos que tem aqui de PSA. Mas, até onde eu sei, nós temos quatro projetos aqui. Eu estava conversando com alguém. Foi com o Dr. Guilherme? Não sei. Estava conversando com alguém e a pessoa me falou. São quatro projetos aqui. Então, eu fiquei mais tranquila, sem ter falado que eram quatro, porque provavelmente estão certos esses dados. Então, nós temos o produtor de água na bacia do Cubatão, produtor de água do Rio Vermelho, produtor de água de Camboriú e o Águas para Sempre, que parece que foi recentemente publicado também, de Joinville. Acho que é Joinville. O Águas para Sempre. É, né? Os outros, eu não trouxe a imagem exatamente porque talvez eles estejam dentro desse processo que eu vou falar para vocês e ainda não tenha uma comunicação, um plano de comunicação aprovado. Não tenha imagem ainda, porque eu não tive acesso a essas imagens. Mas eu quero falar sobre o produtor de água do Rio Camboriú. Alguém aqui participou desse projeto do produtor de água? Tem conhecimento desse projeto? A gente conversou. Então, eu não vou falar especificamente sobre o de Camboriú, porque eu não participei, mas a mesma instituição, a mesma ONG que participou desse projeto é a mesma que eu participo para poder implementar o mesmo projeto em Goiás. Então, eu consigo falar sobre as etapas de Goiás, porque eu estou desde o começo dentro dessas etapas, então, eu posso contar mais, mas é a mesma lógica do de Camboriú. Então, tudo o que eu estou falando aqui para vocês, vocês vão conseguir validar com o projeto de Camboriú. Ok. Então, vamos para as etapas. Vamos ser práticos aqui nessa nossa palestra. Eu trouxe o computador para me ajudar, porque são alguns sub-itens e eu não quis poluir muito o slide. Mas, basicamente, nós temos essas etapas e essas daqui. São duas sequências de etapas. Não necessariamente uma depois da outra. É seguido, mas no slide não coube. Então, a primeira questão da etapa é o plano de trabalho. E aqui, a gente está pensando na criação de um modelo de pagamento por serviços ambientais. Então, vocês, como representantes dos municípios, podem tanto fazer o projeto, esse que eu vou dar o passo a passo, quanto, se vocês forem consultores ambientais, advogados ambientais, podem propor para o município a criação de um projeto como esse. Então, o projeto do pagamento por serviço ambiental, como eu falei para vocês, os meus clientes me perguntam, doutor, eu quero receber o PSA, como é que eu faço? Eu falo para ele, não tem como, porque não tem projeto. Então, em Goiás, nós temos, acho que, dois ou três projetos que estão... Eles não estão suspensos, mas eles não estão funcionando como o governo do Estado gostaria. Então, esse projeto que a minha empresa, a outra, eu falei para vocês na parte da manhã, das duas é a terceira, é a ambientalmente. Esse outro projeto que a gente está fazendo é exatamente para virar um modelo para o Estado. Então, a gente vai fazer esse modelo e depois o Estado todo vai implementar esse modelo, que é o mesmo de Camboriú. Então, os municípios podem estar criando isso. A gente vai ter a etapa do arranjo institucional, legal, criação de lei, enfim. Mas as etapas são essas. Então, a primeira etapa é um plano de trabalho. É entender para que esse pagamento por serviço ambiental está existindo, qual a região que esse projeto vai pegar. Então, por exemplo, quando eu volto lá em Camboriú, vocês estão vendo ali as etapas do projeto. O projeto começou na metade daquela imagem ali de baixo. E ele foi crescendo, ele foi ganhando dimensões maiores e foi aumentando. Então, a ideia é que se delimite qual vai ser o plano de trabalho. Lá em Goiás mesmo, esse projeto que eu estou à frente, a gente está fazendo em duas bacias, que são duas bacias muito pressionadas. Uma delas pela indústria e a outra pelos produtores rurais. Então, a gente identificou, dentro desse plano de trabalho, quais seriam as quatro bacias do município, quais seriam as ideais para estar trabalhando inicialmente, e justificando por que essas bacias seriam as ideais, e montando um plano de trabalho, entendendo quem poderia ser esse ator interessado economicamente no pagamento por serviços ambientais, e começando a montar um início de arranjo institucional. Isso foi em 2019. Depois disso, nós tivemos a seleção de duas propriedades vitrines. Uma propriedade na bacia do Antas e a outra na bacia do Piancó, que são essas duas bacias pressionadas. Então, a gente escolheu propriedades rurais, onde a gente pudesse implementar as cinco vertentes do plano de trabalho de PSA, que é conservação de áreas. Então, o que já existe ali de áreas verdes? Seriam conservadas como, Sara? Ali tem gado, então precisa cercar. O cercamento é uma ação de conservação. Então, é uma área onde eu não vou plantar, não vou intervir, mas eu vou evitar com que ela seja degradada. Então, ações de conservação, ações de restauração. Então, áreas onde deveria ser uma PP, deveria ser uma reserva legal e não está sendo, essas áreas vão ser restauradas à sua característica original. Seja através de plantio direto, seja através de muvuca. A técnica a gente usa de um guia que a gente elaborou, que é uma outra etapa aqui. Então, a princípio, a gente está aqui só selecionando as propriedades vitrines. Então, duas propriedades vitrines para a gente fazer esses cinco vertentes. Áreas de conservação, áreas de restauração, melhores práticas agropecuárias. Então, quando o doutor Guilherme me perguntou sobre a questão dos produtores de piqui, isso, só que aí ele falou sobre os orgânicos. Então, essa valoração diferente para quem muda de uma agricultura convencional para uma agricultura orgânica. Ele tem que receber mais pelo PSA. Então, ações de conservação, restauração, melhores práticas agropecuárias, conservação de solo, com melhoria de estrada, terraciamento, construção de bacias, barraginhas, e ainda saneamento rural. Então, essas cinco frentes de trabalho, a gente já identifica para poder realizar nas propriedades vitrines, nessas duas propriedades vitrines. Em seguida, fazemos a formação da unidade gestora do projeto. Essa é uma etapa muito importante, porque a gente vai reunir, mapear, quem são os atores interessados nesses projetos. Então, nós temos município, nós temos universidades. Dentro do nosso projeto, nós temos três universidades. Nós temos a empresa de saneamento, nós temos Secretaria de Meio Ambiente do Estado, nós temos Secretaria de Meio Ambiente do Município, Secretaria de Agricultura, EMATER. São três instituições envolvidas. E a gente ali forma uma UGP, uma unidade gestora do projeto, para que a gente reúna, a cada dois meses, a cada três meses, inclusive nossa reunião é semana que vem, para que a gente reúna e aprove esses documentos das próximas etapas e pense nas próximas ações. Então, nós temos essa unidade gestora do projeto, nós temos um regulamento interno dentro dessa unidade gestora, e nós ali votamos, votamos pelas ações dentro do projeto Produtor de Água de Anápolis, que é o nome do projeto. Em seguida, nós formamos o Plano Estratégico. Isso daqui, por isso que eu trouxe o computador, para mostrar. Plano Estratégico, a gente fala sobre descrição do programa, do que é o programa, o guia, os guias dessas cinco frentes, a gente elabora nesse momento, uma matriz de responsabilidade, e ainda o cronograma físico-financeiro. Ou seja, quanto a gente gastaria para restaurar, conservar, isso com base em cruzamento de dados do CAR. A gente consegue ver quanto a gente gastaria para conservar, restaurar, melhores práticas, uma média, um levantamento, para a gente entender o que a gente está falando em termos financeiros. Em seguida, o plano de monitoramento. A gente elabora um plano para poder monitorar esses dados. Tanto dados iniciais, para a gente ter um ponto de partida, quanto os dados finais do projeto. A gente já tem dois anos, quase três anos de projeto, para a gente monitorar realmente quais foram os ganhos. Porque todo mundo fala, pagamento por serviço ambiental, ganho. Tá, ganho em quê? Cadê? Cadê? Quanto que ganhou? Quanto que aumentou de disponibilidade hídrica, por exemplo? Quanto que nós temos? Então, se a gente não tiver esse plano de monitoramento inicial, com levantamento de dados e diagnóstico, a gente não consegue fazer esse comparativo e mostrar para quem está pagando que está valendo a pena pagar, já que ele é a pessoa que está recebendo esse benefício. Em seguida, um plano de negócios. Nesse momento, a gente faz a identificação das fontes, dos recursos potenciais. Então, quem é a pessoa que vai pagar pelo PSA? Ainda a proposta de valoração. Um momento muito importante. A gente, inclusive, está nesse momento. É o momento de valoração, da gente ver quanto custa o meio ambiente. Muito complexo. Mas precisamos valorar. E a gente valora, basicamente, com duas metodologias. Disposição a pagar. A disposição a pagar de quem tem a verba financeira para pagar por esse PSA. Ou, como é o nome da metodologia? É de potencial do uso da terra. Vou explicar. Depois eu lembro o nome da metodologia. A ideia é que você pega a área e pensa assim. Quanto que nessa área aberta de soja, por exemplo, você pega a principal cultura da região, quanto que essa área aberta de soja faria por hectare em dinheiro líquido? Líquido. Então, depois de todos os custos retirados, quanto que essa pessoa está ganhando por hectare? Ela está ganhando R$ 800 por ano. Então, esse mesmo valor... Ah, lembrei da metodologia. Custo de oportunidade da terra. Então, qual que é o valor da oportunidade daquele hectare? O que aquele hectare pode gerar de renda financeira, de retorno financeiro? Esse mesmo custo é o custo do PSA. Por quê? Se eu estou tentando convencer essa pessoa de não desmatar aquela área para converter o uso do solo para um outro tipo de atividade, e eu quero que ela mantenha aquela área com vegetação nativa, ela precisa ganhar o mesmo tanto, ou pelo menos perto do que ela ganharia com a oportunidade daquela terra. Em seguida, fazemos o plano de comunicação, que é como a gente vai comunicar as nossas ações para os produtores rurais. A nossa perspectiva é de lançar essa etapa em setembro, onde a gente vai fazer uma reunião com os produtores rurais para abrir edital. Essa é a fase que já está o projeto de vocês. Aqueles quatro projetos que eu mostrei, eles já estão em fase de relatório final, eles já finalizaram, mas eles estão em fase de abertura de edital. Então, hoje, aqueles projetos já existem. Eles só abrem o edital para que os produtores rurais ingressem dentro e comecem a receber o pagamento por serviços ambientais. Só voltar aqui um pouquinho, que é uma informação importante. Dentro do plano de negócios, é onde a gente elabora a legislação. Então, a gente precisa de uma norma que regulamente valores, editais. Isso acontece nessa fase. Então, quando o produtor rural entra dentro do projeto, no plano de comunicação, a gente comunica para o produtor rural sobre o projeto, já existe legislação. Secretaria executiva é quem vai tomar conta desse projeto. Normalmente, quem paga é quem toma conta. O nosso projeto, aparentemente, vai ser o primeiro no Brasil onde quem toma conta não é quem paga, porque quem vai pagar é a empresa de saneamento e quem vai tomar conta é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Mas os outros projetos, como o de Camboriú, os dois estão na mesma figura. Depois, a gente faz um banco de áreas, que são áreas de próximos produtores rurais interessados no PSA, para a gente abrir edital. A gente vai aumentando e formando esse banco de áreas para entender quanto a gente vai gastar com essas ações de recuperação. Em seguida, nós fazemos avaliações anuais e o relatório final do encerramento desse PSA. Ao final, o PSA está pronto. O município tem um projeto de PSA, ele está pronto. Pronto para quê? Para abrir edital e os produtores entrarem e receberem. Então, nesse momento aqui, nós já temos uma fonte de pagamento, uma forma de recebimento, um edital para ser aberto, uma legislação feita, um grupo de gestão de trabalho para aprovar os projetos, as ações que serão remuneradas e quanto serão remuneradas cada uma das cinco ações que eu falei para vocês, as propriedades vitrines, onde os produtores interessados em ingressar, eles vão fazer um tour na propriedade vitrine para entender quais são todas as ações. Pergunta que eu sei que vai surgir. Como é que funcionam esses custos? A gente tem, basicamente, dois tipos de custos. Nós temos os custos, os pagamentos por serviços ambientais, que é o valor do hectare, baseado na valoração. E nós temos os custos de execução dessas ações. Então, quando a gente vê lá na legislação sobre pagamento direto, remunerado por dinheiro ou não, a gente está falando que essas ações, como o terraceamento, construção de barraginhas, curvas de nível, custa muito caro. Então, pode ser que o pagamento sejam só as ações. Dentro do nosso projeto, a gente está fazendo os dois. A gente está remunerando, e o órgão que está remunerando é o município, através de uma verba, que a empresa de saneamento passa para eles. E quem está executando, Sara? Quem está fazendo essas ações? A gente está captando recursos de empresas privadas que têm que fazer compensações ambientais. Então, as compensações não são de normas de comando e controle, não são de fiscalização, são de licenciamento. No licenciamento, tem que fazer compensação. Nós temos já Cargill, tem reunião na semana que vem. Ambev, que é quem está à frente do projeto, junto com a TNC, que foi quem contratou a empresa de consultoria pré-laboral, o PSA. Nós temos várias empresas, John Deere também. Várias empresas que têm esse valor econômico, eles precisam de projetos validados, projetos com uma estrutura como essa, para colocar o dinheiro deles. Então, quando a gente cria um projeto como esse, não é difícil conseguir esses recursos financeiros para as ações, porque é um projeto validado, com um plano de comunicação, com um plano econômico, é um projeto confiável, para que eles ponham o dinheiro deles e façam as compensações. Então, nós estamos arrecadando dinheiro para as ações e nós estamos fazendo um pagamento através de uma verba do município. Essa é a minha contribuição. para encerrar. Já vou fazer já o serviço do cerimonial. Alguém tem alguma dúvida? Perguntas? O serviço ambiental disponível é sempre melhor. Nesse projeto, pode ser referendado ou tem algum outro benefício? Perfeito. Esse projeto é um projeto inicialmente que foi feito em extrema. Quem fez o projeto em extrema inicial foi a TNC. Quem aqui conhece a TNC? Já ouviu falar TNC? Ok. Quem conhece a WWF? Ok. Quem não conhece nenhum dos dois. Então, a WWF é uma ONG, aquela ONG do Panda. Eles fazem um marketing melhor do que a TNC. A TNC é dez vezes maior. A TNC é a maior ONG que existe. Eu acho que mundialmente ela é a maior. Nos Estados Unidos, ela é a maior. É uma ONG muito forte e ela tem parceiros de empresas que confiam no trabalho dela. Então, esses parceiros de empresas grandes colocam o dinheiro dentro dessa empresa e essa empresa contrata consultores para executar esses projetos em áreas específicas. Eles têm projetos específicos aqui no Brasil. E dentro do projeto deles, essas são as bases. Esses são os critérios. Foram os de extrema, foi o de Camboriú, é o de Goiás e é o de outros lugares aqui do Brasil, porque é um modus operandi deles. Quando eu falo para vocês aqui, por exemplo, que o município pode começar a criar isso, que o município pode criar a sua própria metodologia usando essas etapas, não necessariamente esses serão os critérios. Ele pode usar critérios completamente diferentes, lembrando da questão regionalizada do município. Então, ele vai olhar para as questões importantes no município e vai valorar baseado nisso. A gente, por exemplo, que tem crise hídrica dentro do município, a questão das APPs é uma prioridade. Então, a gente está olhando dentro das ações, das propriedades que mais têm área para recuperar a APP, para serem as prioridades nossas por causa do objetivo do município. Então, é levado muito em consideração essa questão, tanto de quem está fazendo o projeto para colocar os critérios, quanto de qual é o principal problema na cidade que levou até a criação do PSA. Mais alguém? Essa diferença entre os ecossistemas e os ambientais, ela vem da lei... Do pagamento. Isso. Qual é a lei? Nossa. Excelente pergunta. 14... Eu acho que eu não pude ir lá. Não, 2021. Não, 2021 era muito milênio, é possível que não seja... Isso. E é em inglês, então, para que a gente se traduzia igual, perfeito. É isso. Tinha muita necessidade de se criar conceitos. A gente tinha muita dificuldade de criar conceito do que eram serviços ambientais, serviços ecossistêmicos. Muita gente falava que era a mesma coisa. Muita gente trocava o conceito dos dois, falava o contrário. Então, estou sem internet. 14 mil e alguma coisa. 14.020. 14.119. De 2021. Pode falar. Os pagamentos, os produtores, então, aumentam o que é. O pagamento para eles, e no caso, por exemplo, das muitas necessidades, elas podem ser cometidas para o projeto do que falta um tempo, mas tem o pagamento para eles. Perfeito. Primeira pergunta, eu ouvi a segunda, esqueci. Anualmente, isso. Ok. O pagamento é feito anualmente. Anualmente. O cálculo é feito por hectare ano. Então, esse pagamento é feito uma vez por ano. Até mesmo porque colocar um peso em cima da Secretaria de Meio Ambiente ou da empresa de saneamento para fazer pagamentos mensais seria muito pesado. Teria que arrumar servidores específicos, enfim. Então, a gente faz esse pagamento anual. Segunda pergunta, desculpa. A conversão das multas? A conversão. Lembrei. A conversão das multas, a lei de PSA, ela fala que isso tem que ser voluntário. Então, isso depende de uma interpretação. Dentro do projeto que a gente trabalha, que é o de Camboriú, não se aceita conversão de multas para cá por causa da questão do comando e controle e dos instrumentos econômicos. Então, não se entende como voluntário a pessoa está fazendo uma compensação por causa de uma multa. Ela está fazendo aquilo ali por causa de uma obrigação. Mas, se você for pensar nisso, o licenciamento é a mesma coisa e aceita. Então, depende do município. O município pode falar, não, a gente vai aceitar essas conversões para o fundo, o fundo vai gerir as ações, por exemplo. Seria possível. Isso tudo vai estar dentro do arranjo institucional. A conversa é para poder ver sobre essa possibilidade. É super possível, mas vai ter que estar legalizado isso. Mais alguém? Não? Então. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe duas. A satisfação é muito grande. Nos projetos mais longos, como o de Extrema, até o de Camboriú também, que já foi encerrado, já está na fase de edital, sempre os produtores ficam muito satisfeitos. Inicialmente, existe uma mídia muito ruim, que é a mídia de que você vai ficar rico com. Então, crédito de carbono. O cliente me liga, quero dormir o dia inteiro e ganhar crédito de carbono. Ele acha que vai viver disso. Então, é a mesma ideia do PSA. E eu sempre falo, pagamento por serviço ambiental, crédito de carbono, são instrumentos econômicos para incentivar. Não é fonte de renda. Não é fonte de renda principal de forma alguma. Não é dinheiro, dinheiro. Nossa, muito dinheiro. Não, não é isso. Então, eles ficam, no primeiro momento, decepcionados. Infelizmente, depois de todos esses anos de trabalho, quando eles veem o valor do hectare, eles ficam chateados. Acham pouco, vêm discutir por quê. Por isso que precisa ter metodologia para poder justificar os valores. Mas, depois, eles veem que receber por uma PP é uma obrigação legal. Receber por uma reserva legal é uma obrigação legal. E eles estão recebendo financeiramente por isso. E, além disso, o que mais atrai os produtores? As ações. As ações é o que mais atrai. Quando a gente fala que a gente vai construir, por exemplo, na nossa propriedade vitrine, as duas têm 480 hectares, cada uma delas. A gente vai construir curva de nível em quase toda a propriedade. Melhorar as estradas. Fazer mais de 10 barraginhas. Barraginha em cada estado tem um nome. Aqui é barraginha? Barraginha. Então, fazer mais de 10 barraginhas. Saneamento rural dentro da propriedade. Aí, eles começam a se interessar. Cercamento. Custa muito caro cercar. Fazer plantio direto na área de reserva legal que ele já é obrigado a recuperar dentro do PRA. Então, opa, vamos juntar aqui. Você já não é obrigado? A gente vai fazer a recuperação. Então, as ações é o que mais encanta. O valor financeiro, eles ficam decepcionados inicialmente. Mas, a longo prazo, o resultado é muito bom. Eles ficam muito satisfeitos. E ficam satisfeitos com o município também. Então, por isso que essa iniciativa municipal é muito boa. Até politicamente falando. E por quanto tempo eles recebem? Excelente. A gente abre edital anual. Edital anual. Mas a ideia é se eles... Deixa eu voltar ali. Aqui nós temos, dentro dessas avaliações anuais, nós temos uma equipe da UGP que vai lá em loco avaliar se ele cumpriu os requisitos. Então, ele vai receber, antes dele receber, vão dois membros lá da UGP. Olha, está tudo certo. Ah, o cercamento continua certo. O gado não está entrando. A restauração aqui está ok. O saneamento... Olha tudo o que foi feito. Dá o ok e ele recebe. Recebeu? Vamos abrir um novo edital? Amplia. Então, ele vai entrar de novo no edital. Ele vai entrar de novo. Vai receber normalmente. Mas outras áreas receberão também. Então, ele vai sempre renovar. Isso é importante na questão do arcabouço financeiro para poder pensar no projeto a longo prazo. Então, quanto seria necessário ter disponível para que o projeto se sustentasse por 10 anos? Essa fonte de renda precisa ser uma fonte sólida. Então, um repasse... No nosso caso, por exemplo, é um repasse contratual de 30 anos. Então, precisa ser uma fonte sólida ligada a uma legislação. Então, dentro desse projeto, a gente tem um horizonte de 30 anos de dinheiro entrando de forma certa. A gente tem certeza que aquele dinheiro vai entrar. Então, todos os anos, a gente vai aumentando o projeto, aumentando as áreas para que outros proprietários recebam. Mas, inicialmente, a gente começa com áreas pequenas. Abrimos uma área pequena, validamos aquilo ali e ampliamos. Então, esse produtor, ele vai receber aí, dentro da nossa estimativa, por, no mínimo, 30 anos. Mas, a gente colocou esse plano, esse horizonte, dentro do nosso planejamento financeiro. Existem outros lugares que colocam o planejamento financeiro com horizonte para 10 anos, para 20 anos, mas precisa ser muitos anos. Porque precisa ser algo a longo prazo, que, se não, cai em descrédito. E, depois, para instituir um outro projeto, é muito mais difícil. Mais alguém? Não? Dole uma? Dole duas? Encerrado, então. Cerimonial. E, Sheila, já que você está subindo, queria agradecer muito pelo convite, muito mesmo. Eu sou uma admiradora do seu trabalho como advogada. Então, a gente, do direito, a gente vem aí entrando na área técnica, entrando dentro desses temas mais específicos. E eu vejo isso em você. Então, assumir um instituto tão técnico como esse, você tem aí um serviço muito bom já sendo feito e algo muito melhor que você pode fazer. Eu vi você falando que queria que Santa Catarina fosse referência a nível nacional. Saiba que já é, para estados como Goiás, já é referência. E eu vejo muita possibilidade de, na sua gestão, isso crescer ainda mais, ser mais referência. Então, fico muito agradecida por um evento como esse e por poder estar aqui falando para todo mundo. Obrigada. Então, a gente vai dar por encerrar. do evento de hoje. Acho que o nosso cerimonial, ele não aguentou, foi embora. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença de todos que se dispuseram a falar um pouquinho e compartilhar do conhecimento. Sarah, muito obrigada. Conheci o trabalho da Sarah através do Instagram dela, e porque ela tem uma metodologia de... Ela fala de uma forma muito simples, que todo mundo consegue entender, tanto que ela tem alunos técnicos, alunos da área jurídica, alunos dos mais variados campos. Então, eu quis trazer para vocês essa oportunidade de aprender um pouquinho com ela e a gente poder conhecer um pouquinho a realidade de outros estados. Novamente, eu gostaria de agradecer o deputado delegado Egídio, o deputado Mauro de Nadal, por terem possibilitado a gente fazer esse evento aqui. E queria dizer que, no que depender de mim, os nossos servidores, advogados, eles terão ainda mais oportunidades de estar tendo esse tipo de atualização, esse tipo de troca. Essa é uma proposta nossa, de que haja esse entrosamento, não só com palestrantes que venham, mas entre técnicos mesmo. Há uma conversa já com o pessoal do Ministério do Meio Ambiente para que a gente faça essas trocas também com órgãos na Seara Federal, para que haja uma troca de conhecimento e eles tenham uma visão melhor de como funciona o trabalho ambiental no Estado e nos municípios. Então, muito obrigada a todos pela paciência e até uma próxima. Aplausos 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 Aplausos